Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós começamos o dia 16 de maio de 2022 com uma baita notícia no blog da Playstation. Playstation, eles revelaram mais informações sobre o novo serviço da nova Playstation Plus que está pra chegar aí pra gente na América do Sul, América do Norte, no próximo mês, em junho agora. Galera, tem muita coisa, tem muitos jogos no catálogo, pelo que eu dei uma lida rapidinha aqui, né? Tem jogos como Assassin's Creed Valhalla, como vocês estão vendo aí no próprio título da publicação. Tem jogos clássicos de PSP, Playstation original, Playstation 3, jogos remasterizados lá do Playstation 3. Colocaram também uma quantidade, pelo menos achei, né? Inicial, significativa de títulos grandes conhecidos atualmente. E eu quero ler isso com mais atenção, prestar mais atenção no que eles estão dizendo, lendo na íntegra com vocês. O link eu vou deixar aqui na descrição, mas a gente vai passar por inteiro aqui em tudo que eles falaram e tentar entender melhor isso aí, tá? Peço pra você que se acomode e vamos lá, mano. No título, eles aqui já falam, programação de jogos no novíssimo Playstation Plus, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, a versão do diretor, né? A mais robusta que tem, NBA 2K22 e muito mais no serviço. Então vamos lá. Está quase chegando, o novo serviço do Playstation Plus será lançado em breve e estamos animados para apresentar uma prévia de alguns dos novos jogos que serão inclusos durante o período de lançamento. Conforme é anunciado... Perdão, galera. Conforme é anunciado em março, haverá três planos à sua escolha. Todos eles com jogos sensacionais. Aqui vai um gostinho do que está por vir. Lembre-se que os títulos podem variar conforme o mercado local, pipipi, popopó. Tem um vídeo... Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que eles colocaram aqui. Deixa eu abrir aqui, a gente já vê na íntegra isso aqui. Três planos para você escolher, com um core de benefícios cada um. Playstation essencial, jogos online e multiplayer todos os meses, o catálogo, Playstation extra. Olha, está mostrando ali embaixo alguns jogos do catálogo. Olha, Bloodborne. Premium, que é o mais... Cara, parou. Olha aí, galera. Nesse lance aqui do... Do Playstation... Qualquer, mano? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Que é o mais robusto, né? Deixa ele colocar aqui para nós aqui. Premium, né? Premium. Nesse Premium, a gente vai poder testar games antes... Uma versão demo dos jogos antes de comprar. Vamos ter jogos stream, como hoje já é no Xbox, uma realidade. E clássico, catálogo clássico também para poder testar. Ok. Demon's Souls. God of War. Ó, dia 13 de junho, galera. Dia 13... Volta aqui. Ó, dia 13 de junho. Com um catálogo de jogos, mais os clássicos, mais os testes e muito mais. Tá, beleza. Vamos ver o que é muito mais aí. Deixa eu voltar ali. Jogos mensais. Para Playstation Plus Essential, que é o primeiro. Extra. E Premium, Deluxe. Isso que vai estar aqui é para os três planos. Seja qual for o plano Playstation Plus escolhido, você vai receber os mesmos benefícios que estão disponíveis atualmente. Ou seja, o lance de todo mês ter jogo novo e tal. Ok. Catálogo de jogos para Playstation 4 e Playstation 5. Para os planos Extra e Premium. Não o primeiro, tá? Nosso objetivo é incluir títulos de alta qualidade aos serviços do Playstation Plus para os jogadores curtirem. E é com muita alegria que compartilhamos com vocês alguns dos títulos que estarão disponíveis nos planos Extra e Premium. A página playstation.com vai ser atualizada com a lista de jogos quando eles forem lançados, tá bom? Provavelmente vai ter rotatividade de jogo, eu acho. Igual é no Game Pass, né? No Game Pass tem rotatividade de game, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Então tá, os jogos que vão estar disponíveis já no início, né? Da Extra e Premium, no catálogo da Playstation Studios, né? Os jogos da Playstation. Alienation, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation Apocalypse Edition, Death Stranging e Death Stranging, Director's Cut, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Everybody's Golf, Ghost of Tsushima, também Director's Cut, God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light DLC, Infamous Second Sons, ok? Também precisa jogar aqui no canal isso aí. K'nark, LittleBigPlanet 3, LocoRoco Remastered, LocoRoco 2 Remastered, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, Motherfall, Medieval, Patapon Remastered, Patapon 2 Remastered, Razer Gun, Returnal, Shadow of Colossus, Tear Away, Unfolded, não conheço o game, The Last of Guardians, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, A DLC, Until Dawn, Uncharted, The Nate Drake Collection, Aquele que vem nos três primeiros games, né? Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, Whip Out Omega Collection, agora, parceiros externos, jogos third party, né? Ashen, Assassin's Creed Valhalla, mano, olha aí, Assassin's Creed Origins, chegando, né? Pro... Vai café aí, mano? Assassin's Creed Origins, chegando no Game Pass, e Assassin's Creed Valhalla, chegando na Playstation Plus. Com o Ubisoft Plus, com certeza, outros Assassins vão estar disponíveis pra ambas as plataformas, eu tenho certeza disso. Celeste, Cities, Control, Dead Cells, Final Fantasy... Olha, mano, Final Fantasy, esse aqui eu acho que eu tenho detalhes. Final Fantasy XV, Royal Edition, Hollow Knight, Guardians of the Galaxy, olha aí, cara. Guardiões da Galáxia, né? Já chegou no Game Pass, agora vai estar disponível pra Playstation Plus, nos dois... nas duas versões mais robustas. Mortal Kombat 11, olha que legal, mano. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, se eu não me engano, é aquele que é dublado, né? Que é localizado e tal, massa. NBA 2K22, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2... Legal, hein? Red Dead Redemption 2... Resident Evil, Soul Calibur, The Artful Escape, The Crew 2, The Division, For Honor, Far Cry 3 Remastered, Far Cry 4, Salt Park, Batman Arkham Knight. Cara, vai começar com um catálogo bem interessante, tanto de jogos do próprio estúdio da Playstation, como também, né, de parceiros. Acho que é uma... uma boa adição, né? E eles disseram que não é tudo. Vamos ver. Catálogo de jogos clássicos para Playstation Premium. Ó, então jogos clássicos, o SoFi tá disponível pra versão mais robusta do plano. Uma pena, né? Mas vamos lá. Membros dos planos Playstation Plus Premium Deluxe terão acesso a uma gama de jogos clássicos bastante conhecidos, alguns dos quais estarão com melhores taxas de quadro e melhor qualidade de resolução em relação à versão original de lançamento. Para alguns jogos clássicos do Playstation Original e do PSP, os membros também poderão aproveitar uma nova interface de usuário, com menus que permitirão salvar os jogos a qualquer momento ou até mesmo retrocedê-los caso você queira jogar de novo. Ó, legal. Isso é legal. Cada jogo, aparentemente, né, alguns jogos clássicos, que não tinha esse lance de ficar salvando, tal, como é hoje, eles tiveram modificações pra que isso possa acontecer agora. Legal, legal. Além disso, os jogadores que tiverem adquirido versões digitais de jogos selecionados do Playstation Original e no PSP não precisarão fazer uma nova compra ou assinar o Playstation Plus pra jogar esses títulos no Playstation 4 ou no Playstation 5. Quando esses títulos forem lançados pra PS4 e PS5, os jogadores poderão acessar a Playstation Store e fazer o download da versão pra console sem custo adicional caso tenha adquirido a versão digital do jogo. Então tá. Se tinha o PSP, eu tinha, nem lembro o que tanto eu comprei lá, mano. Mas beleza. Se tinha lá o PSP ou o Playstation 1, né, o Playstation Original. E aí tem compras que você fez e nunca mais jogou, tal. Quando esses títulos forem lançados na Playstation, na PSN, a gente vai poder fazer download desses mesmos games que nós tínhamos pra essas duas plataformas, é o que eu tô entendendo, né, sem custo algum porque já tava na nossa conta, e jogar no PS4 e PS5. Mas com certeza eu não tenho nada. Com certeza eu não tenho nada. Mas quem tiver, tá aí. Além disso, alguns clássicos remasterizados de gerações de consoles anteriores serão acrescentados ao plano Playstation Premium, né, o Plus Premium. Confira uma prévia de alguns dos jogos que estarão disponíveis. Então vamos lá. Dos jogos do Playstation Original e do PSP. Ape Escape, Hot Shot Golf, IK Intelligent Cube, não conheço. Jumping Flash, Siphon Filter, ó, legal. Super Stardust Portable, Portable, sei lá como é que fala isso. Mr. Driller, Tekken 2, Worms, nossa, mano, Worms, eu adorava Worms, cara. Worms World Party, Worlds Armageddon, ok. Títulos de jogos clássicos remasterizados. Ape Escape 2, Ark the Lad, 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 não conheço. Dark Cloud, Dark Cloud 2, Fantavision, Hot Shot, Jack 2, Jack 3, Jack 10, acho que é X, X, Combat Racing, Jax and Daxter, Rogue Galaxy, Siren, Wild Arm 3. Baja, Bioshock Remastered, Borderlands, Bulletstorm, Hotline Miami, Kingdoms of Elmallure, Lego Harry Potter Collection, legal. Isso é legal. Jogos originais do Playstation 3 por streaming. O novo Playstation Plus vai oferecer jogos para PS3 para serem jogados ou transmitidos por streaming no Playstation 4, no Playstation 5 e no Playstation... e no PC, né? Aqui, outro Playstation 4. Essas versões originais não remasterizadas de jogos para PS3 que estarão disponíveis para os membros do Playstation Plus Premium onde for possível fazer streaming na nuvem. Confira alguns jogos do Playstation 3, vamos lá. Agora é o Playstation 3, acho que me interessa mais. Crash Commando, Demon's Souls, Echo Chrome, Hot Shot, Hot Shot Golf 2, né? I-C-O, 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 não sei. Infamous, original, ó. Infamous 2 também. Infamous Festival of Blood, Loco Roco, Motorstorm Apocalypse, Motorstorm RC, deixa eu ver aqui mais... Puppet... Puppeter, não sei. Rain, Vários Red Shat and Clank, Resistance 3, Super Stardust, Tokyo Jungle, When Vikings Attack, Azura Raft, Castlevania Lords of Shadow 2, legal. Devil May Cry HD Collection, legal demais. Ahn... Slaved, Fear, Lost Planet 2, mano, Lost Planet, velho, nem lembrava, mas que só existia. Ninja Gaiden, Sigma 2, Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Galera, aqui eles estão mostrando um pouquinho do lance da versão Trial. Como que vai funcionar? Aqui tem uma tela do Horizon Forbidden West, ó, Download Trial. Três horas do jogo original, incluindo no Playstation Plus, Premium e tal. Então quem tiver, deixa eu ver, é isso mesmo, ó. Aqui na Premium, certo? Quem tiver esse plano, o mais robusto, realmente vai poder testar alguns games. Não sei se serão todos, acho que não, acho que eles vão escolher quais games colocar, óbvio, né? Mas é legal esse fato, esse lance de você poder testar o game, cara. Muita gente, embora veja, né, os gameplays no... no YouTube, em trailer e um monte de coisa, nada é mais palpável do que realmente você baixar o game e ter algumas horinhas dele ali pra você sentir, pra ver se é aquilo mesmo que você quer. Se o trailer, né, mostrou que realmente é verdade ou não, a gente sabe que trailer é muito mentiroso, né? Agora vai ter essa opção pra assinantes da Premium Deluxe. Ó, vamos lá. Experimentação, né, do jogo com tempo limitado. O benefício de experimentação do jogo com tempo limitado permite que você teste determinados jogos antes de fazer a compra. Depois de fazer o download de uma avaliação de jogo completo, você poderá jogar a maioria dos jogos por duas horas. Legal eles terem colocado três horas pra Horizon. O contador de tempo do jogo transcorrerá somente enquanto você estiver no jogo. Esse é um jeito excelente de testar jogos antes de decidir se quer mesmo comprá-los. Nesses casos, quaisquer troféus e dados do jogo, salvo... Ah, avaliação... Ó, legal. Qualquer troféu que você ganhar nessa versão trial vai ficar disponível. Basicamente, você vai baixar o jogo completo, só que você vai ter um contador ali que depois de duas horas o jogo não vai abrir mais pra você. Porém, tudo que você fizer ali vai ficar salvo. Isso é animal, cara. Então, vamos lá. Quais jogos vão começar com isso? Uncharted, o legado, né, dos ladrões, que é aquela versão que nós trouxemos no canal e zeramos em live, né, que é o 4 e o Lost Legacy. Já remasterizado, tudo bonitinho. Horizon Forbidden West, Cyberpunk, Farming Simulator, Tin... Olha... Tiny Tinas, né, Wonderlands. Legal, cara. Legal. WWE 2K22. Jogos adicionados com frequência. Os jogos disponíveis no nosso catálogo do PlayStation Plus continuarão a ser atualizados e a evoluir com o tempo pra que haja sempre algo novo a ser jogado. Ok. No PlayStation Essential, que é o primeiro, né, uma atualização mensal ocorrerá na primeira terça-feira do mês para o plano Essential e para os dois níveis superiores também, com a adição de novos jogos pra PS4 e PS5 ao serviço, da forma como já acontece. Ok, isso não é novidade. Para Extra, PlayStation Plus Extra e Premium, uma outra atualização mensal vai ocorrer na metade de cada mês com novos jogos para os planos Extra e Premium. A quantidade de jogos atualizados a cada mês varia. Então, galera, quer dizer que quem tem o plano padrão, o Essential, que é o menorzinho, vai continuar tendo um ou mais, sei lá, como é hoje, né? Como são os lançamentos de games hoje? Pelo que eu entendi aqui. Já o plano Extra e o Premium, quem tiver acesso a isso, vai ter outra atualização no meio de cada mês com outros novos jogos. Legal. Falta apenas uma semana. Tá, aqui ele tá falando de quando vai lançar e tal. E é isso aí, mano. Basicamente, é isso aí. Galera, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu gostei, hein? Eu achei legal. Tá, eu achei legal esse lance. Não sei ainda qual que eu vou escolher. Tenho que ver os preços ainda pra poder dar um pitaco maior, né? Não sei se já tem preço ou não. Não, não dei... Vou ser bem honesto. Não dei uma fuçada nisso ainda, saca? Mas, até agora, claramente, o mais robusto, né? O que tem mais benefícios é o... o mais pica das galáxias ali. Espero que seja um preço acessível também pra galera. Galera, eu realmente não fuçei. Caso já tenha preço, vocês podem comentar aqui colocando pra que todos possam ver, tá? É... Pelo que eu vi também, galera. Quer ver, ó? Cadê? 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 Deixa eu até procurar aqui por Ubisoft. Ó, seguinte. Olha essa informação aqui, ó. Tá vendo esse... Esses três... Essas três estrelinhas? Essas três estrelinhas, elas estão marcadas. Quer ver, ó? Cadê? 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 Ó, tá vendo aqui? For Honor. Os jogos, ó. Jogos da Ubisoft. Soul Pack. Far Cry 4. Far Cry 3. For Honor. The Crew. Assassin's Creed Valhalla. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que foram esses, né? Beleza. Todo mundo sabe, são games da Ubisoft. E, ó. Esses títulos estão disponíveis para os membros do Playstation Plus Extra como parte do Ubisoft Plus Classics. O acesso aos jogos do Ubisoft Plus Classics é um benefício para os membros do Playstation Plus Extra e Premium. Cara, aqui, basicamente, ele está falando que o Playstation... Perdão. Que a Ubisoft Plus realmente já é uma realidade agora também para... Já havia, né? Um rumor aí do Playstation... Do Ub... Nossa, estou confundindo muito. Do Ubisoft Plus no Game Pass. Agora, já é uma realidade também no Playstation Plus. Se é uma parte do Ubisoft Plus, mas provavelmente o plano completo como uma assinatura separada também vai estar chegando no Playstation, caras. Para mim, isso aqui já é uma realidade lendo isso aqui. Olha aí, ó. É como parte do Ubisoft Plus Classic. Mano, vamos esperar. Até agora eu não me lembro de ter visto notícias... Eu lembro de ter visto notícias para Xbox. Rumores de que a Ubisoft Plus entraria para o Xbox, para o PC, o que é super foda, animal. Se parte até é uma realidade também, tá? Não me aprofundei muito nisso. Mas aqui, para mim também, eu acredito que vai chegar sim para Playstation e Ubisoft Plus. E alguns games, para quem tem o plano mais robusto de Playstation Plus vai ter acesso a eles. Não ao catálogo completo da Ubisoft Plus, mas alguns deles como a gente viu aqui. Galera, comenta aí o que vocês acharam, se para vocês é interessante, se não é. Eu sei que depende muito de preço para todo mundo, inclusive para mim, né? Mas, sem citar preço, eu achei os títulos legais. Alguns eu não conheço, mas dos que eu conheço, eu gostei bastante. e vamos lá, mano, assim que isso aí estiver disponível dia 13 do próximo mês, a gente vai fazer uma live ou mesmo um vídeo bem completo mostrando mais detalhes na prática do que realmente existe ali e a gente vai conversando, tá, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou e bora lá debater, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!